E depois, no Palacete, há uma figura por quem ele está completamente hipnotizado, que é a Fátima, que é a Luciana Abreu. A Luciana Abreu, que é este portanto do Norte, fascina completamente o pobre do Mariano, que é assim, muito choninhas, e que quando a vê, me ameaça a gaguejar. E pronto, andamos aqui num ping-pong, vai, não vai, mas ela achona-se por outro. Basicamente, neste caso, o que eu tentei fazer foi encontrar um equilíbrio entre uma personagem que pudesse ser, ao mesmo tempo, real e um bocadinho uma caricatura. Porque nós fazemos parte de um look um bocadinho mais descontraído, mais divertido, com mais humor da história. Mas não deixam de ser pessoas que existem. Portanto, nós fazemos, todas as pessoas que vivem no Palacete, são tudo pessoas que têm um modo de vida um bocadinho alternativo. Porque temos desde o advogado, que desistiu de tudo e resolveu ser surfista. Temos a Lé, que é a dona do Palacete, que é pela economia eco-friendly, por recuperar tudo. Há uma quantidade de pessoas, a própria da Lúcia, que é a personagem da Diana Chaves, tem um bar de praia e educam os filhos assim um bocadinho muito à vontade. Ou seja, é o outro lado. Portanto, são tudo pessoas que não vivemos em Lisboa, vivemos em Sintra, temos muito mais contacto com o campo, temos muito mais contacto com a praia. Ou seja, não temos muito dinheiro, somos todos um bocado remendados, mas apoiamos todos muito uns aos outros e temos uma qualidade de vida que muitas vezes as pessoas que vivem na cidade e que trabalham num escritório e que querem ter um determinado estilo de vida não conseguem ter. Pronto, estes fazem esse sacrifício. Têm menos dinheiro, nomeadamente o Mariano tem menos dinheiro para comer, menos dinheiro para assistir, menos dinheiro para tudo. Mas depois está ali num ambiente familiar, que ele também tem um pouco com os amigos e aquilo é a família dele, faz aquilo que quer, apesar de não ganhar muito dinheiro, que tem a livraria, dedica-se muito à poesia, é um idealista.